Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é nada do seu negócio. Você tem trabalho para fazer agora. Passe-se e pegue seu saco. Lucian, o que está acontecendo? Você sabe o que é hora de ir? Sssh, se calma. Platina, temos que ir. Vamos agora, rápido. O que você está falando, Lucian? Escute-me. A sua mãe e o pai... Eles te vendem. Você pequeno cão. O que você está fazendo com a minha filha? Vamos lá. Lucy e eu... Eu quero ir para casa. Como você pode dizer isso? Eu não ouviu nada de a mãe sobre isso. Você tem certeza que isso não é uma desculpação de ser vendido? Ela deve estar tão preocupada sobre mim agora. Lucian? Você tem visto os homens no branco, não você? Eles também viram para a minha casa. E o próximo dia, minha filha foi embora. Minha mãe e pai não me disseram nada. Ela não me disseram nada. Mas todos disse que ela estava se desculpa com uma doença. Oh? Você ouviu de uma doença que te faz desculpares? De qualquer forma, a nossa família não tem dinheiro para as doenças. Eu não quero perder você. Lucian... Então, vamos fugir de fora. Far de fora! Eu vou ir para qualquer lugar com você, Lucian. Lucian... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde você acha que estamos? Eu não sei... O que vai nos tornar agora? O que vai nos tornar agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vai nos tornar? O que vai nos tornar? É muito bonito... Você acha que isso pode ser... ...Héven? É um sorte de sorte dizer essas coisas. Desculpe. Essas flores, elas são... Platina, temos que sair daqui. Essas flores, todas elas são... ...Lilhas sozadas. Lilhas sozadas? Isso é certo. Se ficarmos aqui, o seu poés vai nos matar. Platina! Se eu fosse dormir aqui, eu seria capaz de... ...e sair daqui? O que? Eu não consigo mais resistir, não importa o quão difícil eu tento. A mãe e o pai nunca me trataram com gentileza. Se você me importe tanto tanto, Lucien, você acha? O que você acha? O que você acha que nós poderíamos ser reabornos? Que nós poderíamos ser reabornos juntos? Eu estou tão feliz de ter conhecido você, Lucien. Mas eu tenho muitas lembranças terríveis. Eu apenas quero esquecer... ...e esquecer... ...e esquecer... ...e esquecer... ...pós esquecer. Não, acorda! Eu não tenho isso! Você quer me esquecer? Você me esquecer também, Platina? Platina! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri